Seja muito bem-vindos ao Sala de Espera, nossa terceira temporada. Quem aí não curtiu, não compartilhou, não comentou nos vídeos, nos últimos vídeos, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo sentar aqui com a gente na nossa sala, né? Ainda mais agora no Sala de Espera Especialistas, que tá mais chique do que nunca. Trazemos super experts pra falar de assuntos importantes, interessantes, divertidos, do jeitinho aí que a gente tá acostumado a fazer, que vocês tanto gostam. E hoje, doutor Daniel, nós vamos falar sobre algo importantíssimo, um assunto que não sai de moda, nunca vai sair, mais do que nunca tá sendo falado e tem que ser, diversidade e inclusão. Ainda mais num país como o nosso, né? Que é um país tão diverso. Ó, pra falar sobre esse assunto, pra enriquecer este programa, a gente trouxe uma pessoa que tem muita autenticidade. Ele é dermatologista, não é o Daniel. Fisoterapeuta, influenciador, apresentador e um super especialista. Olha só, gente, ele nasceu em Campo dos Goetacazes, tem 38 anos, 36 anos, tô te envelhecendo, dois anos, desculpa. Tudo bem, tá quase. Pisciano, hoje mora em Bauru. Nasceu no dia da Rihanna, no mesmo dia da Rihanna. E ele ficou famoso nacionalmente por participar do BBB 23, protagonizou, inclusive, diversos conflitos ali no confinamento e se tornou um dos participantes com o maior destaque e comentários na edição. Inclusive, era um dos nossos favoritos, né? A gente vivia comentando. Em 2022, ele também apresentou o reality show Queer Eye Brasil no Netflix. Do lado do meu amigo Rika Benozati, que eu amo. Exato. É casado com o dentista Fábio Gelosete, não me mata, Fábio, se eu estiver falando o seu Gelonese. Gelonese. Gelonese, perdão. Com quem ele tá junto desde 2015. É filho de pai militar, mãe dona de casa e cresceu num lar muito religioso. Seja bem-vindo, Fred Nicasio. Obrigado. Gente, quantos dados? É isso mesmo, 36. Eu já falei. Eu já amentei e envelheci ele dois anos, mas a pele dele, pode falar que é 40 mil e vai nem acreditar. Não, é porque você inventou esse negócio dele, esse teleprompter, eu já falei pra você que tá longe. Eu não entro nem nessa audácia de ler, entendeu? Me boicotaram aqui com o tamanho da letra, mas tudo bem. É, e eu vou te falar outra coisa. Eu já falei que esse podcast tinha que começar a ser gravado antes de dar o play, porque a gente já tá conversando aqui com o nosso convidado, o Horace. A gente vai ter que pôr um off depois. Solta o play e deixa eu falar. Dá um close nessa beleza aqui, por favor, gente. Oiê, boa noite. Bom dia, boa tarde. Sei lá que eu consigo ver isso, né, gente? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Ô Fred, deixa eu começar fazendo uma pergunta pra você. Você é médico, além de médico, você virou artista, né? Sim. Você hoje é artista, apresentador, influencia milhares de pessoas. Eu queria saber se você teve muita resistência de algum desses dois lados, ou dos dois lados, né, o lado artístico ou o lado da medicina, por fazer a outra coisa. Ah, e primeiramente, obrigado pelo convite, tua mãe tá aqui. Que legal, né? Prazer e honra são nossos. Nossa, obrigado. Prazer é meu poder falar sobre assuntos que envolvem a minha vida, que envolvem o meu ser, o meu existir. Mas, então, respondendo a sua pergunta, sim, houveram algumas coisas, mas assim, eu acho que as pessoas já entenderam isso, eu meio que tipo, que eu cago a própria opinião dos outros, né? Tipo, eu tô nem aí. Tipo, mesmo, real, assim, então, tipo, quando eu, quando eu, porque assim, eu sou fisioterapeuta por formação, e depois eu fui fazer medicina. Então, eu já passei por esse processo, tipo, nossa, você vai deixar essa estabilidade que você tem, eu tinha quatro empregos como fisioterapeuta, pra poder fazer medicina agora. Você já tem uma pós em terapia intensiva, você vai voltar do zero, eu vou. Por que não? Mas, tá. Aí foi medicina, ai, que bom, virou médico. Aí, depois de me tornar médico, nunca deixei morrer em mim a minha veia artística. Desde os 14 anos que eu escrevo poemas, né? Escrevo alguns poemas que eu dou para algumas pessoas, tipo, inspirações do dia. Vi você na rua, assim, aí escrevo alguma coisa antes de ir embora, eu te dou esse papel e é seu, eu não tenho mais esse domínio. E uma vez, eu escrevi pra mim, eu notei que eu nunca havia escrito pra mim mesmo. Então, eu parei de poder escrever um poema pra mim, de presente pra mim. E uma desses trechos, eu falo assim, é, alma de artista no corpo de um médico, que é o que me resume muito hoje, né? Porque se a gente fala que medicina também é uma arte, por que não? Está ainda exercendo. Então, acho que eu recebi essas críticas quando eu saí da medicina, saí entre aspas, né, gente? Porque a gente nunca sai, né? Eu continuo sendo médico full time, eu só não estou exercendo. Eu não estou clinicando, mas eu exerço hoje a medicina num lugar muito mais amplo de alcance. Eu falo hoje como especialista em saúde e bem-estar. Entendi. Né, dentro do áudio, do audiovisual, dentro das redes sociais. Como comunicador, né? Como comunicador, então eu comunico a partir desse lugar de médico. E sim, sempre tem as pessoas que vão criticar um passo além, né? Porque pra muitas pessoas, estar no lugar que eu estava como médico e atuando e tal, já era o máximo. Mas pra mim ainda não. Assim como um dia já foi o máximo ser físio, um dia já foi o máximo ser médico, agora é o máximo ser artista também. E depois talvez eu seja outra coisa e tudo bem, eu vou seguir isso, sabe? São essas caixinhas que querem colocar a gente a vida inteira, né? Exato. Eu acho que essas caixas, elas são muito ardilosas. Porque desde sempre a gente ouve que você nasceu para fazer isso. Que o seu propósito de vida é esse. Mas como que eu posso saber o meu propósito de vida se foi uma outra pessoa quem me disse o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que pensar? Como eu tenho que me vestir? Não faz nenhum sentido eu seguir um propósito de vida que uma outra pessoa teve a expectativa pra mim. Eu costumo falar isso, que eu sou a frustração de uma sociedade inteira. Eu sou tudo o que poderia ter dado errado, mas deu certo. Eu sou preto, eu sou periférico, eu sou gay, mas eu sou médico, eu sou artista. Então assim, muita coisa do que pensaram pra mim deu errado, mas deu muito certo. É muito louco isso, né? Eu amo ser uma frustração pra sociedade que impôs alguma coisa. Mas eu acho que essa imposição dessa tal da caixinha tem muito a ver com a pessoa querer prever aquilo que ela já acha que é confortável pra ela só, né? Sim, é sobre a pessoa, não é sobre mim. Nunca é sobre os outros, exato. É sobre o que ela gostaria que eu fosse, não sobre o que eu realmente quero ser. E esse processo do querer ser, ele é um processo de aprendizado. Você não sabe o que você quer ser com 14 anos, nem com 20, nem com sei lá quantos anos. E você pode mudar de ideia quantas vezes você quiser. O tempo todo. Eu tô perguntando isso também por experiência. Uma das minhas filhas, né? Uma das mulheres que eu visto e que eu amo é a Telminha. Sim. E a história de você... Inclusive eu te vi na... Acabei de lembrar agora, no Samba Dela. No Samba Dela, a Telminha, maravilhosa. Que ela tem uma história, né? É parecida com a sua, ela é uma mulher preta, ela é médica. E durante muita, durante não, várias vezes a gente se deparou com essa coisa. Ah, mas ela não pode fazer isso porque ela é médica. Mas ela não pode fazer isso porque ela é atriz, é artista. Por que, né? Que você não pode fazer tudo ou o que você quiser. É porque eu acho também tem essa... A gente é meio que pré-programado a uma dualidade. O sim e o não. O preto e o branco. O positivo e o negativo. Só que a gente esquece que entre o preto e o branco tem vários tons de cinza. E eu posso me sentir confortável em um desses tons de cinza. Eu não preciso ser isso e deixar de ser isso. Eu posso coexistir. Com certeza. Eu posso ser médico e ser comunicador e ser fisioterapeuta. Eu vou acumulando coisas na minha vida ao longo dos anos. E quando eu descubro que eu não preciso deixar de ser algo para me tornar algo novo, a minha cabeça faz isso aqui, ó. Eu abro espaço dentro de mim. Eu amplio as minhas possibilidades de explorar novas versões sobre mim mesmo. Que talvez nem eu sabia que eu iria gostar tanto de ser. Imagina. Você cresce e as pessoas continuam querendo que você... E as pessoas diminuem, né? E essa imprevisibilidade, né? Do que você pode alcançar, aonde você pode chegar com essa multiplicidade, é o que acaba gerando desconforto nessas pessoas que estão assistindo e que muitas vezes até queriam estar no lugar, né? Então acho que é isso. Gera um pouquinho de desconforto, né? Gera. Porque tem muita gente que acaba se restringindo aos rótulos e quando vê uma pessoa como você que conseguiu manter e abrir braços de diferentes frentes, vão ter os que vão elogiar, mas vão ter os que vão criticar. Mas muitas dessas críticas é... Putz, por que eu não fiz isso também, né? Por que eu não tive essa coragem? Essas críticas, né? Tem essa frase que roda aí que eu acho ela muito interessante. Que crítica eu costumo receber? Essas críticas vêm de pessoas que construíram algo? Porque crítica construtiva é de quem já construiu algo. Se é alguém que não tem nenhuma base de construção, ela vai criticar. Vai criticar construtivamente o quê? É uma base incrível, né? É muito louco. O que você construiu para poder criticar alguém que está construindo algo novo que você não tem metade da coragem de poder começar a fazer? É isso mesmo. Então, sim, eu aceito críticas construtivas de quem construiu algo. Me mostra os seus frutos. Eu vou ver e falo, sim, isso que essa pessoa falou faz muito sentido. Porque ela tem um histórico de construção. Ela fala de um lugar de quem já viveu, de quem já observou, de quem já leu, de quem já conviveu. Enfim. Agora, uma pessoa sem base nenhuma, sem construção de nada, vai olhar e vai querer criticar a partir de quê, gente? A partir de qual é a referência dessa pessoa para criticar... Você quer ver um exemplo? Eu estava agora fazendo a cobertura do Detal para o G Show. E foi incrível, porque é uma outra versão minha que eu adoro. Essa coisa de estar com o povo, com o microfone na mão. É uma coisa que me atrai, que eu fico à vontade. Com looks incríveis. Com looks incríveis. Calma que eles saem no futuro. É lá para o meio da conversa. E os vídeos super, foi... É, foi uma experiência incrível, sabe? Porque é onde eu gostaria de estar. E houve essa oportunidade. Então, eu não economizo onda. Tem um amigo meu que fala isso. Cara, você não economiza onda. Você vai. Você vai, eu disse sim. Eu gosto de fazer as coisas com excelência, sabe? Com entrega, com... Com inteira. Com inteira. Com tesão, sabe? Com vontade, com inteira. Estou aqui. Estou aqui para isso. Então, é... Foi muito louco, porque durante o show lá do Detal, teve o show lá da Marina Sena, que foi incrível. Eu estava do lado, assim, nos bastidores. Foi incrível. Ela cantou gal. E teve gente que foi criticar a Marina Sena, porque ela cantou gal. Aí, se ela não canta gal, criticam. Se ela canta gal, criticam. Aí, pá, porque desafinou. Mas, meu amor, a mulher estava no primeiro festival, maior festival de São Paulo, durante um show de uma hora e meia, ao vivo, cantando gal, que acabou de falecer. De, de, poxa, falecer. É óbvio que ela está nervosa. Você não estaria? Eu, eu só que estaria. Então, se ela desafinar, tudo bem. Ela é uma artista incrível, que teve a coragem de fazer um show em homenagem a uma outra artista incrível que acabou de se... Então, tipo, caraca, bicho. Você vai criticar isso? É sério? A partir de quê? Você canta? Você já homenageou Gal? Você já homenageou alguém? Você sabe quem é a Gal? Você sabe quem é a Gal? Porque, às vezes, nem sabe, né? Porque nem sabe quem é a Gal Costa. Não tem a menor referência, né? Não sabe nem cantar uma música dela. Ela não sabe nem qual a importância e o peso dessa mulher para a música, para a cultura brasileira, a contribuição que essa mulher teve. Não sabe nem parte da história dela e quer criticar uma música, uma cantora atual. Corajosa, né? Coragem. Ela tem que ser aplaudida, ovacionada por ter tido a coragem de trazer para o presente uma mulher que esteve durante o passado de tantas pessoas vivas. Com certeza. O Fred, falando em medo e coragem, uma coisa, obviamente, você já nasceu com essa alma de artista e já se entregar a isso como foi a estreia com o Queer Art. Mas outra coisa é participar do maior reality show do Brasil, onde você mostra ali a verdade nua e crua e, às vezes, passível de uma edição também, às vezes, um pouco tendenciosa. Você teve medo? Na verdade, assim, eu nunca, nunca foi um grande desejo no meu coração participar do Big Brother. Mas como eu fui convidado, gente, é um problema, gente, ninguém fica ao vivo no mundo, tá? É o maior reality show do mundo. Ninguém fica ao vivo 24 horas por dia durante 100 dias no mundo. As franquias, as outras franquias de Big Brother vêm para o Brasil aprender como que faz um negócio tão incrível. Então, é óbvio que eu não sou nenhuma pessoa que não tenha sabedoria para aproveitar as oportunidades que batem na minha porta, né? A minha vida é feita de muitas poucas oportunidades. Eu sou um homem preto periférico. Coisas que eu não tenho na minha vida foram oportunidades. Eu tive que criá-las, inventá-las, correr atrás para que elas existissem. E, a partir daí, eu poder ter um sim ou ter um não. Então, nunca foi muito comum bater na minha porta. Você quer? Você quer? Não. Então, quando teve isso, eu falei, calma aí que eu sou um homem casado. Deixa eu perguntar para o meu marido que está ali. Ele te apoiou? Vamos conversar. Ele super apoiou. Ele é um dos meus maiores entusiastas, assim, sabe? Que ele entra nas minhas aspirações, assim, e fala, é isso mesmo. Acho que você nasceu para isso. Vai. Vai. Você vai e dá o nome. Vamos embora. E é isso. Então, assim, estar lá, eu sempre falo isso, é uma das maiores experiências sociais da minha vida. Sabe? Eu acho que eu nunca, nessa encarnação, acho que eu nunca vou viver uma experiência social tão intensa. Porque quem está do lado de fora vê como se fosse uma novelinha mesmo, né? A pessoa chorando, a pessoa brigando e tal. Parece uma novela, só que a diferença é que na novela são atores com emoções fictícias. É tudo mentirinha. No Big Brother, não. A gente está chorando, chorando real. A gente está com raiva, a gente quer enfiar um negócio na garganta do coleguinha. Entendeu? A gente está com sono, a gente está com sono cansado, podre. A gente está chorando, vai sair meleca do nariz, gente. Então, assim, é tudo muito real, é tudo muito vivo. E quando você transpassa para cá, você diz, gente, mas não era assim, não. A intensidade era maior. Calma aí. Parece que foi uma briguinha. Quando você assiste. É, eu não assisti, né? Eu não assisti. Na verdade, eu quase não assisti nada do que eu faço. Por quê? Porque eu sou muito de viver. Eu gosto de ter essa lembrança aqui. Eu gosto de olhar, eu quero ver as pessoas, eu quero ver as luzes. Não se assista. Se eu vejo trechos, claro que eu vejo, quero saber como é que está e tal. Mas assim, mas eu não paro para consumir muitas vezes as minhas participações. Porque eu gosto de ter essa lembrança da gente aqui conversando nesse bate-papo. Sobre essa perspectiva, né? Sobre isso daqui. Porque isso aqui só eu tenho. Só a gente está vendo daqui para lá. De lá para cá, vai ver uma galera, vai ver. Pelas óticas de quem vai editar, de quem vai recortar. Eu vou parar de me ver. Eu fico me vendo tudo. Mas aí é uma coisa muito minha porque eu tenho gastura de me ver. Eu falo assim, ai, bicha enjoada. Fala para caramba. Entendeu? Bicha chata. Ai, que bom. Então a gente está junto nessa. Ai, eu sou o que a gente está falando. Eu já saio. Eu falo, não, você vai assistir isso fazinho. Bota mug no meu microfone. Tira essa gay. Tira essa gay daí. Entendeu? Ai. A gay W. Ai, problematiza tudo. Mas é isso. Eu sou uma pessoa que problematiza algumas situações que passam despercebidas para as pessoas. Porque uma coisa que eu peço muito para orixá é sabedoria para ver com nitidez. Então eu tenho um olhar muito nítido sobre as coisas que acontecem ao meu redor. Eu sempre fui um homem muito sensível. Muito sensível, com muita sensibilidade para muita coisa. e ao longo dos anos eu fui entendendo que eu podia usar isso a meu favor em outras situações. Deixa eu te atravessar aqui. Claro. Querendo fazer uma pergunta lá do começo. Aqueles poemas eu levei para esse lado espiritual. Você acha que tinha uma coisa de intuição ali? Já que você entrou no assunto de espiritualidade. Na edição do Big Brother? Não, não, não. Nos poemas que você escrevia desde cedo. Hoje eu tenho certeza. Hoje eu tenho certeza que eram inspirações. Porque você falou que viu uma pessoa passando e dava um poema para ela. Era bem tipo assim, no ônibus às vezes. Tipo, eu estava voltando do colégio. Eu lembro disso de uma memória muito vívida que eu tenho. Estava voltando lá de um colégio. Eu vi uma senhora entrando no ônibus. Ela sentou. Foi o tempo de eu pegar o caderno e escrever alguma coisa. Quando eu saí eu rasguei a folha e dei para ela. Era meio assim, sabe? Aí às vezes depois começou pela internet. Tipo, começo lá do Orkut, lembra? Orkut. Aí eu vi a foto de alguma amiga minha. Aí eu escrevia para ela. Mas eu não escrevia tipo, ah amiga, como você está bonito. Não, eu escrevia alguma coisa que... Eu lembro de uma que eu escrevi sobre o cabelo dela que era muito preto. Então, tipo assim, eu começava a ter umas pirações. Eu queria botar isso para fora. Ah, não era previsão. Não tinha previsão. Não, imagina. Não era lene sensitiva, tá? Não. Tipo assim, eu via... Cara, isso dá para poder escrever sobre o cabelo dela que é preto, que combina com o Ciclac, que parará, parará do olho. Aí eu ia pegando esses elementos assim e tentando montar uma coisinha bonitinha que elogiasse a pessoa e que fosse a minha forma de elogiar ou a minha forma de ver. E totalmente espontânea. É, e era uma coisa tipo assim, olha, é assim que eu vi que eu vi você entrando com esse cabelo preto. Isso que eu pensei na hora. Era meio que tipo uma coisa ali. E lá no Big Brother, em algum momento a sua inspiração, a sua intuição te ajudou, te atrapalhou? Como que foi? Todas as vezes que eu não ouço a minha intuição, eu me ferro. Todas as vezes, sempre que eu paro assim, estou sentindo algo. Pera aí, deixa eu entender. Todas as vezes que eu ignoro isso, eu sempre quebrei a cara, gente. É mesmo? Toda vez que eu ignorei a minha intuição, eu quebrei a cara. E aí com o tempo eu fui aprendendo a não mais ignorar isso. A tornar isso um sinal de alerta, é como se fosse um sinal amarelo. Eu não sei o que é, mas está acontecendo alguma coisa. Calma, observa, você já pediu para ver com nitidez. Agora é a hora de você começar a ver com nitidez. Espera. Ou você dá um passo para trás ou um para frente. Geralmente, eu paro. Na dúvida, eu não me mexo. Hoje em dia, é assim. E observa mais. Paro. Na dúvida, não se mexa, observe. Se observe, observe as pessoas, observe as situações, para você poder conseguir pensar em como você vai agir. Porque, assim, não basta você ter nitidez para ver os caminhos. Você precisa ter sabedoria para escolher qual é o melhor caminho. Eu vejo cinco caminhos. Qual que é o melhor? Depende do que eu quero. Tem pessoas que estão em... Nós temos necessidades diferentes. Tem um conto daquele... Olho de águia, né? É o tal do olho de águia, que você vê tudo, mas você tem que saber a outra perspectiva. Exato. Onde que você vai. Você pode ver muitas coisas, aí você precisa entender qual porta você quer abrir. Com certeza. E para o próximo tema, Fred, eu vou começar com uma pergunta agora para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Você, que está nos acompanhando, já foi atendido a algum momento aqui no Brasil por um médico preto? De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina de 2020, apenas 3% dos médicos do país são pretos. Fred, como foi para você desde a sua decisão por se tornar médico e todo esse seu tempo de clínica, como foi ser um médico preto? É desbravar. É desbravar. Ser um médico preto no Brasil é ser... É um lugar muito... Era, né? Hoje em dia mudou bastante coisa, mas ainda precisa mudar muito. Ainda precisamos colorir mais essa medicina. A medicina, ela é um curso elitizado e embranquecido. Ela nasceu assim. Nasceu elitista, seletivista, embranquecida. Então, entrar na faculdade de medicina há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, como homem preto, era o único. Na minha sala, sabe como as salas, são enormes de medicina. A minha sala tinha, sei lá, tipo 80 e tantas pessoas, nós éramos dois negros. Uma da Bahia, doutora Kelly, minha amiga querida, e eu. A gente ficou, tipo, quatro anos, quando a gente estava no internato, entrou uma menina preta no primeiro período. Então, assim, durante quatro anos... De 80 alunos? De 80 alunos. Então, durante quatro anos, na universidade inteira, tínhamos eu e ela de pretos. Se formou no Rio. Formei no interior do Rio, Itaperuna. E olha, a grande dificuldade, que muitas vezes as pessoas não têm muita noção, é que não é nem só a dificuldade de passar no vestibular, mas também a dificuldade de se manter. Sim, eu sou caríssimo. porque, às vezes, hoje a gente tem a questão das cotas, mas mesmo assim, a pessoa que consegue se mudar para a cidade que passou na faculdade, tem dificuldade com coisas básicas, que é material, de livro, moradia, alimentação. que você tem que viver... Ué, tem que sair final de semana porque senão fica louca porque estuda de oito da manhã às oito da noite e ainda tem que estudar em casa. Então, assim, ser médico preto no Brasil, quando eu estava exercendo, quando eu comecei lá atrás, é, sobretudo, é abrir caminhos, sabe? porque... E é um lugar muito solitário, gente, porque as pessoas não entendem as suas demandas, elas não fazem ideia de onde você veio. Enquanto eu estava na faculdade, tipo, eu via colegas meus trocando de carro a cada seis meses. Tipo, e não era um carrinho, sabe? Era, tipo, Porsche, Mercedes, BMW. Gente, eles eram acadêmicos de medicina e estavam trocando de carro desse nível. E era uma coisa surreal para mim, né? Tipo, imagina, gente, é muito distante da minha realidade. Estar aqui já é uma grande conquista. Então, são realidades que se chocam, né? Porque na medicina, para onde você passa, você vai, né? Você vai atrás daquele curso, da onde foi e tudo mais. Então, depois que eu me formei, começou uma movimentação diferente com relação a isso, porque eu, como médico, eu pude encontrar, e eu sou médico do SUS, né? Eu me criei no SUS, né? Nas emergências, nos prontos-socorros, nos postinhos, que era onde tinham pessoas parecidas comigo. Porque se eu fosse trabalhar num hospital particular, eu não ia encontrar pessoas parecidas comigo. E os pacientes, quando chegavam na... no consultório do SUS, naquela portinha quebrada, com aquela cadeira ruim, com aquela mesa bamba, eles ficavam com os olhos brilhando quando eles me vinham, é porque eles nunca haviam visto um médico preto na vida. Tem uma história muito linda que foi o que... foi quando começou a minha carreira pública, foi em 2018, com a história da dona Eunice, que é uma senhora que, na época, ela tinha 74 anos e ela nunca havia visto um médico preto na vida, no interior do estado do Rio. E aí, ela veio, na verdade, pra uma consulta com o neto dela, que, na época, tinha sete anos. Então, assim, dona Eunice levou-se sete décadas pra poder ver um médico preto. O neto dela, com nove anos, já tinha visto. Antes da primeira década. Isso muda narrativas pra sempre. Ele, com nove anos, antes da primeira década, se ele quisesse ser médico, ele já viu um. Ela demorou sete décadas pra poder ver o primeiro. Ela se emocionava. Ela ficou com os olhos cheios e dá água e falou assim, mas o que que houve? Ela é porque eu nunca vi. Aí, no final, ela fala assim, doutor, você tira um retrato comigo? Bem coisa de vó, né? Aí, eu fui, tirei do meu celular o neto dela que tirou a foto e aí, ela falou assim, doutor, bota lá na internet que a minha neta mais velha tem também internet. Aí, eu fui, eu postei lá no meu Instagram e aí, eu fiz o seguinte questionamento. Essa é a dona Eunice e no auge dos seus setenta e quatro anos, ela é a primeira vez que ela é consultada por um médico negro. E você? Por quantas vezes já entrou numa sala e foi consultada por um médico negro? Vocês dois, a galera que tá aqui, que tá vendo a gente. Por quantos médicos negros você já abriu a porta e você viu que era um médico ou uma médica negra? Às vezes, é nenhum. A resposta é nenhum. Porque não... Eu já fui. Então, tipo... A minha primeira terapeuta era negra, a Dilma. Uma psicóloga. É. Mas ela você já é médico. Não, mas médico. Não é médico terapeuta. Médico. Não, porque eu ia falar que ela você já... Ela não aguentava a minha conversa. E falando de outras profissões, aproveitando nisso, você teve uma... Você falou, né? Abordou um tema que também é muito importante no Big Brother, que depois foi até muito mal interpretado, mas que a gente que é da área da saúde tem plena consciência e é muito coerente aquilo que você falou. que acaba que... Pessoas pretas acabam por essas questões mesmo de dificuldade de acessar o curso de medicina e já tendo essa aptidão e essa vocação para a área da saúde acabam acessando outras áreas por falta, às vezes, de... De possibilidade. De poder de acesso. De possibilidade. Seja na enfermagem, seja na fisioterapia. A gente não está falando nenhuma anormalidade. Isso é fato, é real. Total. E você abordou isso, né? Que em determinados momentos você queria já se tornar médico, sentiu que em algum momento não estavam te levando a sério o suficiente. E eu achei muito importante. Uma pena que naquela época foi mal interpretado por algumas pessoas, mas depois você deixou bem claro isso, né? E foi muito depois. Foi muito legal porque isso aconteceu em um dia e no outro dia eu repeti essa fala. Mas assim, as pessoas vão interpretar como elas quiserem. Não tem jeito. Você vai falar arroz. As pessoas vão entender feijão se elas quiserem entender. Não tem essa. Então, o meu compromisso é em me comunicar. E se posicionar, né? Em ser nítido na minha comunicação. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer uma comunicação que as pessoas consigam entender o que eu estou tentando dizer. Agora, o que elas entendem a partir disso é problema delas. Porque aí vai parte da construção delas. Se elas gostam ou não do que eu estou falando. se aquilo fere elas ou não. Se aquilo é um gatilho para elas ou não. Porque às vezes é. E depende do histórico dela, né? É uma construção. Eu não sei quantas vezes ela ouviu aquela palavra e aquilo doeu nela. Mas infelizmente é uma palavra que está no português que eu preciso falar. Então, aquilo pode gerar um gatilho nela. Mas específico desse episódio que você falou foi com a enfermagem. Porque eu estava contando quando eu decidi que eu ia ser médico de fato. Porque foi quando uma pessoa praticou racismo comigo dentro de uma UTI. Eu estava lá auxiliando uma intubação. Como fisioterapeuta eu trabalhava muito com a ventilação mecânica que é muito comum dentro de uma UTI. Aliás, é obrigatório dentro de uma UTI ter um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, um nutricionista. Uma equipe multidisciplinar. Então, ali eu comecei a ter muito contato com outras equipes. E comecei a me encantar com vários trabalhos, com várias possibilidades diferentes. E aí, eu auxiliando o médico ali na intubação e tal. Estava eu de um lado como físio, a enfermeira do outro e o médico na cabeceira do paciente. Teve todo aquele processo lá de intubação, ok e tal. Quando saiu dali eu fiz o comentário assim, nossa, eu queria intubar também. Comentei com a enfermeira. E essa enfermeira falou assim, olhou pra mim e falou assim, se toca, garoto. Isso é coisa pra médico. E ela era uma mulher branca. Então, esse comentário não foi um comentário não foi apenas um comentário sobre a minha capacidade. Sabe? Ah, não foi a paciente que falou? Não, foi uma colega enfermeira, uma colega enfermeira que olhou pra mim depois de eu ter feito esse comentário e falou assim, tipo, você não vai conseguir. você já é fisioterapeuta, tipo, isso aí é coisa pra médico. Sabe, pra médico, não tá no seu nível. E aí, beleza, no ano seguinte eu passei em medicina, seis anos depois eu voltei a dar plantão nesse mesmo hospital e ela estava na minha equipe. Olha só. exatamente. Muito incrível, né? E é isso, gerou um bafafá na época porque pareceu que eu estava falando contra a enfermagem jamais. Eu sou a pessoa que defende a enfermagem. Mas nesse lugar não é sobre... Ela poderia ter sido uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma outra médica que poderia falar isso pra mim. Mas não, a profissão dela é enfermeira. Muito bom. O mundo, esse mundo, essa terra plana não gira, né, gente? Capota, né? Mas é muito bom esse ponto de inspiração. E falando em inspiração, vamos falar de inspiração de Lux, Ian. Que é uma loucura, né? Porque olha, é, meu bem, olha só. Quem faz? Ouvi isso de Ian, gente. Aí eu fico todo novo. Pelo amor de Deus, eu queria te perguntar assim, de lata, quais são as suas referências? Porque é sempre um acontecimento, gente. Ah, eu gosto, viu? Eu lembro que a gente falou aqui no começo, mas no Samba dela você chegou com um desses looks, com esses tecidos africanos maravilhosos. Eu fiquei hipnotizado assim, porque é muito lindo. Quais são as suas referências? O que você pensa na hora de se montar? Então, eu sempre gostei muito de me vestir e sempre fui muito estético, né? Tenho um olhar muito estético pras coisas que ficam boas nas pessoas em mim. E isso aqui, na minha realidade, não tinha esse poder de consumo que eu tenho hoje, por exemplo. então, eu ficava meio que tipo catando peças em lojas de departamento e tal, comprava uma coisa que ninguém ia comprar e eu comprava. Desde sempre? Desde sempre. Eu ia, pode falar a marca, né gente? Eu ia pra C&A, por exemplo, e ela tinha um sapato verde lá no fundão assim, ela comprava um sapato verde. Uma hora eu vou usar. Na faculdade você ia montar? Antes da faculdade. Isso quando eu tava, quando eu tava eu tava na faculdade de fisioterapia em 2005. Tipo, sempre, desde adolescente. Eu queria comprar as coisinhas e eu economiava um dinheirinho e ela comprava uma blusa X. Aí eu já pensava, tipo, essa blusa com aquela calça preta, com aquele sapato verde, vai ficar legal. Eu já tinha essa meio, tipo, uma montação pronta na minha cabeça. Eu ficava, tipo, pirando. E depois eu fui entendendo, expandindo, aumentando o meu poder de consumo, podendo escolher mais. E aí, essa piração que vocês veem aí, sabe? Essa piração. Um show de looks do Detalm. Se for ver uma inspiração, assim, um cara que eu adoro ver é o Billy, é o Billy Porter. Eu adoro. Eu olho pra ele e pensei, caraca. Eu amo. Então, assim, tipo, ele é uma... Eu, claro que eu não persigo, né, essa meta, mas, assim, ele é um cara que, tipo, caramba... Bota o pau na mesa. Sabe? Isso, sabe? Tipo, foda-se. Sabe? Eu me visto como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Uma coisa que o Rica me ensinou, eu adoro, eu amo o Rica, né? Sabe, que é um dos primeiros amigos que eu fiz em São Paulo. Você jurou? Eu demorava aqui ainda. Ai, que pena, gente. Tanto tempo que eu tenho na sua vida. Misericórdia. Uma coisa que o Rica fala em Queer Eye, que eu acho o máximo. Roupa é pra poder vestir. Não, ficou boa? Tira, joga do lado e pega outra. É isso mesmo, é isso mesmo. Acabou. Roupa é pra isso. Ô, Fred, e uma característica que a gente vê muito na sua vestimenta, eu sei que eu tava escrito Daniel, mas eu vou aproveitar. Não, fica tranquilo. Gente, eu amo isso, porque ele olha, aí olha, é muito bom. Não, eu tô tranquilo. Eu queria fazer, não, eu só queria puxar pro gancho da, que eu já tô me coçando aqui pra falar de religião com você, que eu amo, espiritualidade. E essa referência que você tem nas vestimentas também, falar sobre a religião que você segue, que é o ifismo, né? Isso. Explica pra gente um pouquinho o que que... Explica um pouco mais. Porque eu acho que Candomblé, Umbanda, a galera tá começando a entender. Começando a aprender, é. Eu tava conversando com um amigo hoje rapidinho, e aí nunca tinha feito nada, não, 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 não. Aí eu falei, você já tomou banho? Já. Eu falei, então, você já recorreu, já tomou banho de... De folha. É, então, então você já botou o pezinho ali, vamos... Sabe aquele salzinho grosso? É, que você joga. Sabe aquelas sete ondinhas que você pula? É. Tudo macumba, meu amor. Tudo macumba, para de graça. Entendeu? Você sabe que eu li um livro de... Você lembra qual era o nome? É Da Onde Viemos e Para Onde Vamos. É um livro de espiritualidade. E ele fala que um exemplo básico de magia é a oração. Exatamente. A oração é magia. Se você ora, se você reza, é uma magia... É um encantamento. A palavra é feitiço. Desejar, a intenção. Sim, 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 total. Mas o Ifá... Eu confesso que eu imaginei que viesse de Ifá, mas eu não sei o que é o Ifismo. É, Ifá Orumilá é o nome de um orixá, na verdade, né? Mas o Ifá, ele é uma religião africana, ele vem mais forte da região da Nigéria. Nigéria. Porque assim, a Umbanda, ela é uma religião brasileira. Ela nasceu no Brasil, acho que em 1940 e pouco, dentro de um centro espírita. Então, a Umbanda nasceu de... dentro já do Brasil. Então, ela é uma religião que... Ela é descrita como uma religião brasileira. eu, tá? Isso é uma coisa que eu acho, tá, gente? Eu acho que é uma religião afro-indígena brasileira. Sim, que sofreu toda essa influência, né? Por quê? Porque ela usa orixás que são... Ela tem dentro do seu escopo de formação, ela tem a linguagem orubá, ela fala com os orixás, mas ela também fala com os encantados, caboclos, que são espiritualidades indígenas. Não são espiritualidades africanas. Mas, ao mesmo tempo, faz o sincretismo religioso com a Santa Bárbara, que é o Iá, que é a Iansã. Então, é uma coisa muito brasileira, porque é o catolicismo com o que se entende de religião de matriz africana que foi incorporada, mas essa vertente indígena que está aí presente, a gente não pode negar isso. E tem uma coisa muito forte de Rio de Janeiro, dos malandros também. Sim, então, assim, tem muita coisa aí. Tem os boiadeiros que são do sertão, tem os marinheiros. Então, assim, é muito o Brasil. O candomblé, ele é uma religião afro-diaspórica. Ele é uma religião que ele vem, uma religião afro-brasileira, que ele tem muitos elementos de África. E com a chegada desses povos escravizados, de Congo, de Angola, que vieram para cá, para o Brasil, a gente teve uma mistura, uma fundição dessas crenças, que não eram crenças como a gente conhece hoje, mas houve uma mistura dessas crenças africanas e teve uma brasilidade nesse rolê. A Brasileiro. Então, nós temos o candomblé, que é uma religião afro-brasileira. já o Ifá, a gente entende aqui no Brasil para ficar mais fácil como uma religião, mas na verdade ela é uma filosofia de vida, assim como o budismo. O budismo não é uma religião, é um método de você ver a vida, de você viver a vida, de você admitir. Porque assim, quando eu falo que é uma filosofia de vida, é full time. Sabe, eu estou aqui, eu estou praticando Ifá. Eu estou dirigindo o carro, eu estou praticando Ifá. Eu estou no templo, eu estou praticando Ifá. Eu não preciso estar em algum lugar específico para que eu possa exercer a minha fé. Por quê? Porque Ifá fala sobretudo sobre natureza, sobre como que a divindade e natureza se revela a nós. Então, se eu acredito que Iemanjá ela não está no mar, ela é o próprio mar, eu não tenho coragem de jogar lixo no mar, se eu entendo que Oxó, se o senhor das matas, ele é a própria mata, ele é a árvore que está ali há 100 anos, eu não vou fazer desmatamento ilegal. Se eu entendo que Oxum é a senhora das águas doces, eu não vou jogar esgoto no rio, cara. Entende? Então, eu não preciso estar dentro do tempo para poder exercer e falar, sabe? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É porque quando você entende que a gente como ser humano, a gente não está na natureza, nós somos parte dela, tudo muda. Eu não estou aqui usufruindo da natureza, eu sou parte desse ecossistema, eu estou, eu pertenço a isso tudo, eu sou afetado pelo clima tanto quanto os animais, tanto quanto as plantas, então assim, eu preciso cuidar de tudo porque eu pertenço a esse tudo. Está tudo em conexão, É, então, Ifá é uma filosofia de vida que te ajuda a entender a natureza e as manifestações dela. E aí existem os arquétipos, né? Que é para a nossa cabecinha como seres humanos conseguimos entender que são os orixás. Aí cada orixá vai estar relacionado a uma força da natureza. Igual no canal uma manifestação na natureza. Diretamente ligado ao Maci explicou maravilhosamente bem. Exatamente, mais ou menos isso. É porque é um pouco complexo, mas acho que deu uma enxugada, né? Não, só o fato de você falar, só o fato de, é porque assim, esse é um assunto que a gente ama muito, eu e Daniel, a gente, inclusive eu tenho ainda, se Deus quiser, se conseguir tempo, eu tenho muita vontade de fazer teologia, eu adoro, assim. É incrível, é um curso incrível. É, eu tenho muita vontade de fazer. E você sintetizou de uma forma muito, quando você falou que era uma filosofia, eu já entendi, assim, tá diretamente relacionado ao Candomblé, deve ter influências da Umbanda, mas é você entender que se faz parte. o Candomblé tem influências do Ifá, e a Umbanda é. O Ifá é mais antigo que o Ifá, ele é como se fosse a matriz, ele é uma religião africana. É a mãe dos orixás. Exatamente. Ali é onde brotou, né, toda essa questão de religião africana. Essas religiões, como o Candomblé, religiões como a Umbanda, e como outras, né, elas são religiões de matriz africana. Elas têm a referência de África para desenvolver a sua fé. Ifá está na África. Ela é uma religião africana. Entendeu? O Fred, e tem um dado muito importante aqui, que chegou pra gente, que é um relatório sobre intolerância religiosa da América Latina, que apontou que os casos de ataques a religiões de matriz africana cresceram em 270% nos últimos anos no Brasil. E eu queria que a gente falasse, que você falasse, você que está totalmente inserido e que já viveu isso, né, diante dos nossos olhos no reality. Eu queria que você falasse, você já tinha tido outras experiências de intolerância religiosa, como que você vem lidando com isso? Eu lido com isso dando informação, confrontando as pessoas, como eu fiz lá no reality, porque assim, é para além de intolerância, isso também tem o nome de racismo religioso. É uma outra vertente, porque se é uma pessoa branca rezando um pai nosso, ninguém tem medo. Entende? Porque uma religião católica embranquecida é uma pessoa branca, que ninguém tem medo de alguém rezonar, eu vou rezar, agora eu vou fazer um ebó pra você. Meu Deus, o que é isso? Entendeu? Então assim, existe por quê? Porque isso está diretamente relacionado à cor das pessoas que praticam isso. Então, o racismo religioso, ele mata as pessoas. Nós temos só esse ano dois casos de duas pessoas mortas que foram pra mídia, fora os que não vão. Uma recentemente. Uma recentemente. Maia Orixá, da Bahia, que aos 70, anos, tomou 12 tiros no rosto. Que absurdo, né? 12 tiros, isso foi agora, em junho desse ano agora. Maia Orixá, uma mãe de santo, com 70 anos. E aí, o que que explica isso? Só deixando claro aqui que tem inclusive um serviço, Disque 100, né? que desde 11 de janeiro deste ano que intolerância religiosa é passível de punição por lei. Isso é um avanço. Exato. É um avanço, mas assim... Equipara a injúria racial, né? Injúria racial, é. Mas tratando-se de Brasil... Quantas vezes vocês viram pessoas serem presas no Brasil por racismo? Não existe. Então também não vai existir presas por racismo religioso. O máximo que faz é pagar uma cesta básica, fazer uma advertência, alguma coisa ali. Por quê? Porque a dor das pessoas pretas no Brasil ela não é levada a sério. Racismo não dói tanto assim. É muito... Ah, mas também não é tanto assim. Não é por quê? Porque você não viveu. Pelo fato de você não ter vivido, não ter sua experiência literalmente na pele, as pessoas não saberem o que que é ser perseguido dentro de um shopping por um segurança, e o cara ia encostar você e querer revistar sua bolsa porque você estava tentando comprar uma roupa no supermercado a segurança mandar você tirar as mãos do bolso e poder ver o que tem dentro do seu bolso. Isso são coisas que eu passei, tá, gente? Estou falando de coisas que eu vi, não. Coisas que aconteceram comigo. Você entrar numa farmácia você vai pegar uma coisa que está lá de baixo e você vai abaixar quando você volta tendo segurança plantada do seu lado. Coisas que aconteceram comigo. então não dá pra poder poder dizer que a justiça é justa nesse lugar. Ela não é. Estamos bem longe disso, né? Estamos bem longe de ter uma justiça brasileira que olhe para o racismo com a seriedade e com o peso que ele precisa ser visto. Estamos longe disso. Inclusive está tendo agora nesse exato instante, nessa semana, uma movimentação pra que o presidente Lula indique para o Supremo Tribunal Federal uma jurista negra porque em 132 anos de corte, de Suprema Corte, jamais existiu uma mulher negra neste lugar. Tivemos três homens, dois homens negros e três mulheres brancas. Todos os outros eram homens brancos cis. Em quantos anos? 132 anos. Passaram 166 pessoas por esse lugar. E apenas dessas 166 pessoas, dois eram dois homens negros e três mulheres brancas. O restante são todos homens cis brancos. São essas pessoas que têm o poder de defender a Constituição sobre o olhar deles. Então eles não vão defender pessoas pretas porque eles não sabem. Mas que eles tenham empatia, que eles queiram entender, a gente precisa de pessoas pretas que viveram o que nós vivemos nesses espaços de poder, de decisão. Agora você imagina preto macumbeiro. Ah, meu amor. E viado? E viado. Eu acho que a gente tem que puxar o gancho para a próxima porque tem tudo a ver com esse assunto. Você é casado com o Fábio, dentista, num país que tem o casamento aprovado, o casamento homoafetivo, que vem só crescendo nos últimos anos. Porém, inclusive tem um dado que 55% da população brasileira aprova a união homoafetiva. Como se tivesse que aprovar. Mas é importante fazer levantamento popular para ver se o pessoal está se conscientizando. E a gente vê que isso está melhorando. No entanto, essa semana surgiu essa proposta da Comissão de Previdência e Assistência Social da Infância, Adolescência e da Família que agendou uma votação do relatório que quer impedir o casamento gay. A proposta ela fala que nenhuma relação entre casais homossexuais pode se equiparar a um casamento ou uma entidade familiar. Acabou com a nossa família. Acabou com a minha família. Amor, eu não vou você que inventou essa palhaçada eu não vou me separar. Nem eu. Pra começar a história. Nem se você quiser muito, entendeu? Não vai rolar, gato. Não vai rolar. Que retrocesso, né? Ai, que preguiça na verdade, Dani. Que preguiça que a pessoa que em pleno 2023 final, gente um sol desse quente na muleira, gente. Tanta coisa fazer. Tanta coisa para poder resolver na minha vida. Você vai me inventar um negócio de... Ah, não. Não. É palco. A pessoa que é palco que é holofote poder dizer que... Não tem mais espaço. A terra não vibra mais nessa energia. Está expelindo esse tipo de pessoas. Todo mundo se revolta. Todo mundo. Ninguém entende. É um retrocesso, né? É uma tentativa de retrocesso. Mas eu acho que a sociedade por mais que alguns se identifiquem com isso a sociedade como um coletivo ela não permite mais esses tipos de retrocesso. Sabe? Pelo menos é o que eu quero acreditar. Sabe, gente? Eu também. Eu estou achando bom você falar isso. Eu quero o CRI. Sabe? Eu quero o CRI. Mas é a percepção que eu tenho. Essa votação já teve? Não vai ter essa semana. É. Mas está todo mundo. Gente, tem... Não, é palhaçada. Não, é palhaçada. Sempre vai ter, né? De deputada travesti quebrando pau em Brasília. Fica tranquilo. É maravilhosa, né? É, Érica, Duda... Ih, tem uma galera. E tamara que seja só o começo, né? É, inclusive, que ela viesse aqui. Você acha que ela vem? A Érica janta. Por favor. Mas ela janta cedo. Você é amiga dela? Ela janta de poço. É Érica, linda. Fala pra ela vir aqui que a gente é legal. Vou falar. Pelo amor de Deus. Ela janta cedo. Vou falar. Ela é inacreditável. Essa expressão. Eu queria saber como que ela decora aqueles textos. Não, ela não decora, amor. É, que ela é a cabeça dela. Sabe aquela velocidade do 1.2? Ela nem respira. Sabe aquela velocidade do 1.2? Do 2.0 lá do WhatsApp? Érica fala nessa velocidade. Normal. E ela emenda. Ela não perde a linha de raciocínio. Ela é muito incrível. Ela é. Babado. Confusão, gritaria. Tá o convite aí, Érica, fazer um mutirão pra você vir aqui. Vocês vão amar conhecer Érica. É a energia caótica que cria. Incrível. Ô Fred, vamos voltar um pouquinho pra sua infância? Vamos. A gente, agora ainda falando de Brasil, infelizmente nós temos aí uma população enorme de crianças. São 32 milhões de crianças ainda carentes, privados de necessidades básicas como alimentação, moradia, estudos. E você veio de uma família que acolhia essas crianças, né? Eu queria entender um pouquinho. Seus pais, eles eram pais sociais? É isso? Isso. Ai, que legal. Como que é isso? Eu quase nunca falo sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas nem entendem muito. Assim, eu cresci num lugar chamado, aqui no estado de São Paulo não tem, mas no Rio existe uma coisa chamada CIEP, que eram os brisolões. os CIEPs, eles eram complexos, centros integrados, CIEP, Centro Integrado de Educação e Pesquisa, talvez, alguma coisa assim, que foi feito pelo Lionel Brizola. Lembra do Brizola? Sim, sim, sim. Então, ele fez essa, e foi uma arquitetura de Oscar Niemeyer. Eram colégios enormes onde tinha um lazer, tinha quadra, tinha alguns que tinham piscina e tal. E dentro desses colégios enormes, a intenção era sempre dar assistência, porque eles eram feitos em áreas periféricas. Eles iam pro meio da periferia e faziam uma estrutura enorme num terreno baldio que era um lixão, por exemplo. E faziam aquela estrutura gigantesca e ele funcionava de oito da manhã às cinco da tarde. Então, os pais deixavam as crianças lá e iam trabalhar, iam, enfim, fazer o que tinham que fazer. Era como se fosse uma creche pública com uma qualidade incrível, porque elas tinham aulas de arte, tinham aulas de português, todas aquelas matérias normais e ainda tinham lazer e ainda tinham a comida. Público. Público do Estado, isso. Então, tipo, eles ainda, tipo, tomavam café, lanchavam no meio da manhã, almoçavam, lanchavam no meio da tarde, antes de ir embora, jantavam e depois os pais iam buscar. Então, assim, era a forma de muita gente sobreviver no Estado do Rio de Janeiro na década de 80 barra 90. Foi o que salvou muitas crianças, muitas famílias. E dentro desses complexos existia uma casa. e dentro dessa casa tinha que ter um militar e um casado para poder acolher, porque como eram crianças em situação de muita vulnerabilidade, crianças que tinham estruturas familiares totalmente destruídas ou passavam por situações de vulnerabilidade sexual, alimentar, enfim, crianças de periferia. Tinha criança órfã também? Órfãs, que eram criadas pelos avós e os avós não podiam ficar a semana inteira com eles só ao final de semana. Então, tinham várias configurações familiares que não eram famílias como a galera conhece, sabe? Pai, mãe, irmão, cada um tem o seu quarto, tem uma sala, tem uma TV, não. Eram crianças que não tinham essa estrutura familiar. E aí, dentro desses complexos tinha uma família que morava lá e essa família era a minha. Era o meu pai e a minha mãe, eu, os meus irmãos e de tempos em tempos, de semanas e meses, essas crianças que não tinham estrutura familiar moravam lá em casa. Que coisa. E aí moravam, tipo, sei lá, tipo, eu tive irmãos sociais que ficavam três meses lá em casa e voltavam só os finais de semana pra casa dos avós. Teve outros que ficavam só uma semana e depois os pais pegavam de volta e conseguiam ter uma estrutura familiar. Teve outros que iam, iam lá pro CF, ficavam dois meses, sumiam, porque a mãe conseguiu sair das drogas e o pai foi solto da prisão e aí eles conseguiram voltar e voltavam e daqui a pouco desgramava de tudo de novo e eles voltavam pro CF. Então a minha infância inteira foi assim, até os meus 15 anos, 14, 15 anos, que foi quando a minha família teve uma projeção social, socioeconômica maior e aí a gente saiu desse lugar periférico e fomos morar no centro da cidade, numa casa própria que a gente tinha, que foi quando teve esse desligamento desse vínculo. Mas a minha construção da minha primeira infância e da minha adolescência foi toda nesse lugar. Era um quarto coletivo, eram várias belichas, umas 10 belichas, cada dia dormia numa beliche, em cima, embaixo. Isso não existe mais? Olha, há bem pouco tempo agora, acho que em 2021, eu acho que eu fui na minha cidade de Natal em Campos visitar algumas pessoas e eu passei em frente ao CF. Eu falei assim, falei pra poder mostrar pro Fábio, né, onde era o lugar que eu falava, porque você vê é muito gente. Eu passei assim, vamos lá, passar lá na frente. Eu fui lá, tava tudo quebrado, sem pintura. Eu acho que não existe mais esse sistema. Não funciona aqui, mas eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que não, porque depois eu sei que o Estado não administrava mais, passou a ser das prefeituras. E aí... E você mantém contato com alguém dessa época? Nenhum. Não? Não, ninguém. Tipo, depois que a gente se mudou, acabou o vínculo, né, porque eu mudei pro centro. Pensa, eu morava, sei lá, morava em, sei lá, vou chutar o nome aqui, tá, gente, que eu não conheço muito bem São Paulo, sabe? Eu morava em Taquera e vim morar nos Jardins. Entendi. Então, tipo, é uma distância social, econômica, totalmente diferente. Não, eram outros mundos. E nesse mundo novo que eu caí aos 14 anos, eu era um intruso. Na verdade, eu era um intruso, porque eu não... A sua realidade era aquela. Totalmente, minha referência de vida era outra vida. Toda a sua formação, né, básica, foi ali, né? Eu ia morrer, porque eu ia ficar fazendo amizade, o povo ia embora, eu ia ficar louco. Mas eu acho que tinha uma relação também de um sofrimento infantil ali, sabe? De uma confusão. Porque eu não tinha essa maturidade pra poder entender isso. Eu queria só ter uma família igual como todo mundo tinha. Sim, claro. Pra você ter noção, nunca teve trabalho do colégio lá em casa. Eu nunca pude levar colegas do colégio pra poder fazer, vamos estudar lá em casa hoje. era sempre eu que ia pra... Porque existia uma sala. Existia um lugar onde tinha... Isolado, porque o seu ambiente era compartilhado, né? Era uma coisa coletiva, gente, era uma coisa muito louca, assim, tipo, existia a minha família, mas existiam pessoas que estavam ali ou não também. Convivendo e compartilhando daquele espaço. Convivendo de tudo, daquele espaço. O povo entrando e saindo da sua casa. É, existia uma ordem, né? Não é tipo a porta aberta, mas tipo... Mas sabe, tipo, não dava pra... Eu tinha um pouco de receio ou de vergonha, talvez. Claro, tem... Do site de privacidade. Primeiro que já era longe pra caramba. Aí tipo, vou levar a galera lá na favela a poder entrar na minha casa, que é uma casa que daqui a pouco vai entrar alguém que não é o meu irmão, mas eu tenho que explicar pra ela que ela tá ali já há duas semanas porque o pai dela... É, e pra uma criança... Pra hoje explicar já é complicado. Imagina isso, eu com 11 anos, 12 anos. Imagina. Não tem essa estrutura pra poder explicar. Então, eu acho que tudo isso me construiu de uma maneira que eu sou uma pessoa que eu sou do coletivo. Sabe? Eu penso muito no coletivo. Às vezes eu penso até demais e acabo me ferrando por causa disso. Mas é um ímpeto meu. Eu sou muito do coletivo, do multiplicar. Sabe? Tem uma música do MC que ele canta com o Gil que fala assim... Viver é partir, voltar e repartir. Se o fluxo acaba em mim, tem alguma coisa errada, meninos. Se eu... Se eu saí de onde eu saí, parti, e eu não voltei para repartir com quem tá lá ainda, não tá legal pra mim. Sabe? Eu preciso multiplicar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experimentei, com quem ainda não pôde. Porque isso é tornar-se referência. Isso é ser representatividade. Não é apenas estar lá na televisão falando coisas legais. É você entender sobre missão de vida, sabe? Não é sobre ego, né? É, porque assim, tem pessoas que têm necessidades. Então elas vão fazer qualquer coisa pra poder sanar as suas necessidades próprias. E tem pessoas que têm propósitos. Com certeza. Sabe? Eu entendi o meu propósito nessa passagem aqui. Isso é uma coisa que eu conquistei. Isso não foi dado de mão beijada. Vocês acabaram de ouvir parte um fragmento do que foi a minha infância. Então, por essas construções, eu conquistei essa nitidez de entender que existe um propósito comigo aqui. Então eu deixo fluir, eu deixo acontecer. Eu parei de querer acreditar em coincidência, gente. Há muito tempo. Sabe? Há muito tempo. Eu parei com isso. Tipo, ah, coincidência. Não é coincidência. Não tem. Fred, não. Tá tudo muito... Não, para. Para de ser doido, bicho. Fred, sabe que é muito louco você falar sobre isso? Porque tudo que eu ouço aqui dos nossos convidados, né? Isso aqui é uma super troca pra gente. Eu vou absorvendo. Fico pensando, às vezes, eu tô viajando, né? Eu falo que eu viajo. Mas eu tô vivendo muito isso. E se você falar dessa história de você partir e voltar pra repartir, eu tô... Eu tenho um cliente novo que é o MC Cabelinho. Sim. Que, inclusive, eu achei que ele tava começando agora porque pra mim foi uma novidade. Eu não consumo essa cena do trap. Agora eu tô consumindo, né? Mas ele já tá há 10 anos na história. E ele tá aqui. Ele é um garoto que tá bombadíssimo. E eu vou pra Rio toda semana. Inclusive, eu tava na casa dele de ontem pra hoje. E eu tô vendo essa história da consciência. essa coisa da pessoa ter o propósito. Independente de ter uma boa ação. Porque ele tá vivendo no luxo. Ele tá no auge. E a casa dele, eu estou convivendo com vários crias, como ele fala. Porque ele faz questão de ter essa galera que era do pavão, pavãozinho, da comunidade, com ele. Então você vê o prazer que ele tem. Um amigo dele é o cara que cozinha e é o cara de confiança dele. Na mesa tem seis amigos dele comendo. E assim, É muito surreal isso, né? Você parar pra pensar que às vezes uma criança que nasce no melhor berço, estuda na melhor escola, ela só pensa nela em se superar, em ser a número um. E aí você pega um moleque desse que nasceu na favela. É. E a primeira oportunidade que ele tem de dividir, isso é foda, né? É. E eu acho que isso que tá, quando a gente entende que a gente veio fazer aqui, eu acho que pelo menos parcialmente, sabe? Eu acho que entender totalmente é muita prepotência nossa falar que eu entendi a minha missão de vida. Eu ainda tô aprendendo, ainda estou entendendo. Mas parte dela eu já consegui entender. Então eu acho que você entendendo a direção pra onde você tem que ir, tudo bem se a velocidade for mais devagar. Acho que importa muito mais a direção do que a velocidade. Com certeza. A velocidade, né? É. É aquilo que você falou no começo, né? Você tem as cinco opções pra onde você vai. Qual é a melhor? Deixa eu ter um tempinho pra eu escolher. Não precisa ser pra já, ser pra agora. Pode ser pra daqui a pouquinho quando eu estiver entendendo melhor o que eu tenho que fazer, pra onde eu quero ir. Porque muita coisa é sobre o que eu quero, né? A gente tem muito medo de dizer o que a gente quer, né? Ah, porque eu quero me tornar... Porque a gente é ensinado a tolir isso, né? A tolir as nossas expansões. E eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa expansiva, naturalmente, faz parte da minha energia, da minha composição, essa expansão, mas eu sei respeitar as fronteiras dos outros. Eu não vou invadir a fronteira. Eu não sou imperialista. Eu não vou invadir, colonizar e dominar a fronteira. Não. Eu vou até onde você me permitir ir. Mas eu vou. É meu expandir, é meu chegar perto, me aproximar. Até onde me permitem ir. Então, quando eu estou nesse lugar de expandir-me, eu me nego a caber em espaços que não me cabem. Eu não vou me diminuir para caber no espaço que criaram pra mim, porque acredito que aquilo é o que me cabe. Não. Eu sou deste tamanho. Me cabe? Ok. Não me cabe? Ok. Eu vou procurar um lugar que me caiba. Com certeza. Não posso. Eu não posso. É contra... Submeter, né? É porque assim, é uma violência muito grande. Eu me toli, eu me podar, tirar um pedaço da minha existência para poder caber num quadradinho que alguém gostaria que eu entrasse ali. Nossa, o Fred é bom, né? Mas ele é bom nesse lugar aqui, não. O Fred é bom do jeito que ele é. Tem tamanho pra ele? Não tem? Obrigado. Há uma hora vai ter. Tá vendo? Vamos continuar essas palavras sábias com o nosso último quadro? Vamos. A gente tá terminando já? O quadro, Fred, chama Especialista em Poucas e Sábias Palavras. Meu Deus. Em poucas e sábias. Eu amo que era pra ser em poucas, amor. Em poucas. A gente sempre tenta em poucas, mas vamos ver. Não, o quadro começou com uma palavra, aí virou poucas palavras. É, porque não dá. O importante é trazer as palavras. Daqui a pouco vai ser Especialista em uma resenha. Vai ser... Uma resenha, pronto. Virou. Pra de um conselho pra um jovem, pode ser também negro, mas, ou pode ser também uma pessoa que hoje vive a desigualdade social, tem dificuldade de acesso por outros aspectos e sonha em fazer a faculdade de medicina. Tenha consciência de classe, de raça. Saiba de onde você veio e pra onde você quer chegar. Mas nunca, nunca perca a consciência de classe, nem de raça. Não se embranqueça se você for uma pessoa negra, nem se enriqueça de dentro pra fora, sabe? Se você for uma pessoa periférica, porque é muito perigoso você cortar essa linha e você se perder. Porque é de onde você veio, é tudo que você tem. Então não perca a consciência de classe e de raça. Mantenha isso vivo. É o verdadeiro eu, né? Fred, uma palavra de apoio pra quem sofreu preconceito por sua pele ou orientação sexual. Delegacia. é crime. Amei. Delegacia. É crime. Sofreu preconceito racial? Delegacia. Processo. Aumenta a demanda de processo porque aí a sociedade vai entender que isso está acontecendo muito. A gente precisa melhorar a situação demográfica do Brasil. Estatisticamente. a gente precisa começar a denunciar os casos de racismo pra que consigam ser geradas políticas pra que a Erika Hilton lá em Brasília possa pegar esses dados e falar tá acontecendo isso aqui, ó. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer um projeto de lei. Então a gente precisa ter essa manifestação demográfica que mostre que o racismo ele está violentando e matando pessoas todos os dias em todos os lugares. Ou seja, e não é somente a morte física. é a morte intelectual. É quando falam pra mim que eu não posso ser médico porque eu sou preto. Isso é uma morte intelectual porque eu poderia ter acreditado nisso e não estar aqui conversando com vocês hoje. Sem dúvida. Fred, ser autêntico é? Eu ia falar tocar o foda-se, mas não. Também, né? Não deixa ser. Não é por aí. Não é só sobre isso, tá? É sobre isso também. Mas acho que ser autêntico está muito mais ligado a você se autoconhecer. Sabe? A você, tipo, entender qual é a sua essência. Sabe? Isso é autenticidade. Porque por mais parecido que gêmeos idênticos sejam, eles gostam de coisas diferentes. Então eles são pessoas autênticas diferentes. Eles são gêmeos univitelinos geneticamente igual. expostos a situações muito parecidas durante a infância e na adolescência. Fizeram o mesmo curso, mesmo... Mas são pessoas completamente diferentes. Então eu acho que a autenticidade passa por esse lugar de você entender quem é... quem é... quem é você. E a partir disso, tipo, tá, eu tenho isso. Isso é autenticidade. É você saber quem você é. E aí passa pelo tocar o foda-se. Porque, tipo, vão querer que você não seja você. E aí é a hora de falar foda-se. Ô Fred, queria agradecer muito. Aí falou um palavrão, gente. Tudo bem. Aí a gente põe um pi. Põe um pi, assim. É feio falar palavrão. Ô Fred, o Daniel já tinha te conhecido pessoalmente. Eu não tinha ainda. Quero dizer que eu estou, assim, apaixonado. Mas... Não falei pra você? É lindo. É apaixonante. Respondendo essa sua pergunta, eu acho, assim, além dessa beleza toda, desse monumento, dessa vestimenta, eu acho que muito da sua autenticidade vem do que eu acho mais incrível no ser humano, que é a comunicação. E você é uma pessoa que tem argumentos. Você tem... Aí você fala e a gente para pra ouvir. Então, assim, quando você fala que a pessoa tem que se conhecer, quando você fala que você não vai caber no lugar que você não cabe, quando você fala que você vai até onde, isso aí, eu acho que é o que te torna autêntico. Então, assim, obrigado demais por ter vindo. Obrigado a você. A gente amou. A gente torceu pra você no Big Brother. Torcia mesmo. E você falou que essa talvez tenha sido... E salvou a edição dele, gente. Desculpa os outros, tá? Mas... Você falou que essa talvez tenha sido a maior experiência nessa encarnação. Cuidado, que você pode ir pra um Big Brother da Alemanha, um Big Brother... Aí eu acho que você vai... Não, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou nessa vida, tá bom. Eu não sei, não. Sabe o que é? Dá muito trabalho, gente. É muita energia que cruza a gente. Eu imagino. 180 milhões de pessoas te ouvindo, te vendo e desejando alguma coisa, boa ou ruim. Seja o que for, é energia. Isso é atravessado. É uma esponja, né? É, e eu sou muito... Eu já falei isso aqui, né? Eu sou muito sensível a energia. Então, tipo, é muito atravessando. É muito atravessamento. Então, acho que eu vou me poupar um pouquinho antes de me expor a novas experiências como essas. Já valeu. curtindo as redes sociais. Tem projetos já vindo novos? Ai, tem. Tem um monte de coisa legal, gente. Já pode contar alguma? Não. Não? Menino, não posso, menino. Mas, olha... Mas tem coisa boa vindo. Tem muita coisa legal nessa parte artística. Aberta ou fechada? Streaming ou... Daniel? Ah, eu tô tentando tirar um pouco, ó. Uma dica. A gente tem uma alma investigativa, meio repórter, sabe? Me assistiu agora, tipo, aqui numa coletiva de imprensa agora. Ih, mas é isso aí. Ah, mas é isso aí. Um spoilerzinho, né, amor? É, uma coisa, uma dica. Não, mas é nada, tipo assim, nada que as pessoas já não tenham visto. Tá. Tá? É muito... Acho que vai ser um pouco mais do Fred, mas num lugar que as pessoas já querem me ver, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Tá, não pode falar. Eu tô nervoso isso aqui pensando. Mas vai ser o Dr. Fred, vai ser o Fredão, vai ser... Porque criou isso, né? Teve essa imagem. Eu gosto disso, disso, existe o Dr. Fred Nicasio e existe o Fredão. Vai ter um Queer Eye só seu. Ah! Não! Não, imagina. Mas existe esse lugar dessa... dessa... que é o Fred Nicasio e tem muita coisa pra poder explorar ainda. Tô ainda entendendo quais as múltiplas possibilidades com as quais eu posso tá trabalhando agora dentro do áudio... do áudio visual, mas é só coisa boa, gente. Só coisa bacana. E o Queer Eye já tem segunda temporada gravada? Não tem, acredito. Só tem a primeira temporada. A gente não tem... Não tem proposta, né? Da Netflix ainda pra uma segunda temporada, mas seria incrível. Porque é um sucesso. É tão emocionante, né? É incrível, gente. É assim, eu amo... Eu amo esse projeto. É uma das coisas, assim... Primeiro porque foi o que me chancelou como apresentador, né? Sim. Eu tava no consultório, na pandemia, e de repente um convite da Netflix vem fazer um programa com a gente. Maravilha. Claro que vou. É aquela coisa das oportunidades, né? E como médico, né? A minha participação no Queer Eye é na cadeira de saúde e de bem-estar. Então é uma coisa muito legal. Eu poder exercer a medicina dentro do áudio visual num programa que é sobre acolhimento apresentado por cinco pessoas LGBTs. Muito bom. É muito perfeito pra mim, né? É um lugar, tipo, muito incrível. Mas é mais sobre isso, sabe? É mais sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que as pessoas já estão recebendo e se achar que a galera recebe em casa, vai poder receber um pouco mais em breve. Vai ser sucesso. Muito sucesso, né? Você vai mostrar muitas facetas ainda que você nem começou a mexer. Sim, sim. Eu espero que sim. Obrigado. Muito obrigado, Fred. Foi um prazer. Beijo, gente. Obrigado pra todo mundo que nos acompanhou. Grava, Gil, gente. Que foi uma aula hoje que vocês tiveram. Um beijo e até a próxima, gente. Beijo. Beijo.